Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na esperança da ressurreição, celebramos a Páscoa de todos aqueles que partiram para a casa do Pai. Eles são bem-aventurados porque contemplam a glória do Senhor e dele recebem a graça e a misericórdia sem fim. Cantemos o louvor de Deus, que faz novas todas as coisas, enxuga nossas lágrimas e dá vida aos nossos corpos mortais. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas, que vieram antes de vós. Palavra da Salvação Começamos hoje a ler o primeiro dos cinco grandes discursos em que Mateus agrupou os ensinamentos de Jesus. Este primeiro discurso, o Sermão da Montanha, ou a Magna Carta do Reino, como alguém já lhe chamou, vai prolongar-se pelos capítulos sexto e sétimo. Mateus, além das mais importantes exigências éticas de Jesus aos seus discípulos, narra dez milagres. Mateus, assim nos apresenta Cristo Mestre, cuja palavra divina não só é autorizada, mas também eficaz. Mateus apresenta Cristo como o novo Moisés, aquele que promulga a nova lei, sobre o monte das bem-aventuranças de que o Sinai for a antecipação. No discurso das bem-aventuranças, o evangelista coleciona e sistematiza ensinamentos ministrados por Jesus em diversas ocasiões. Assim seria mais fácil e prático utilizá-los na pregação e no ensino da igreja. A expressão pobres em espírito, ainda que não se encontre no Antigo Testamento, reflete um aspecto fundamental do mesmo, a expectativa do reino por parte dos pequenos e humildes. Estes hão de possuir a terra e, portanto, o reino, que começa já agora. Por isso é que a deles é o reino do céu. A consolação é apresentada como um traço característico de Deus e dom messiânico por excelência. O próprio Cristo se considera consolador e a esse título anuncia o dom do Espírito Santo. O termo justiça indica o reto cumprimento da vontade divina, realizado com entusiasmo e determinação, fome e sede, conota o acesso à salvação e será a razão de ser da encarnação do Verbo, cujo nome será Senhor Nossa Justiça. A expressão coração puro é recorrente na Sagrada Escritura e é sinônimo de coração simples. O homem de coração puro verá a Deus, não nesta terra, mas nos céus, onde o veremos tal qual é, face a face. Obreiro da paz é o próprio Deus, tantas vezes definido como Deus da paz. A perseguição por causa da justiça não é outra coisa, senão o preço a pagar pela coerência e pelo testemunho evangélico. Oremos Jesus, tua presença mostrou ao mundo o rosto misericordioso do nosso Deus. Dá-nos a graça de nos compadecermos dos sofredores de nosso tempo, dos que estão perto ou distante, secando suas lágrimas e buscando dar-lhes a alegria de viver. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.